É muito comum ver as ruas e as avenidas iluminadas, assim como as árvores cheias de luzes, no final de ano, que é o período natalino. Mas, aqui em Cuiabá, aquela árvore ali, ó, seca e sem folhas, toda noite fica cheia de luzes, mas é por conta de um bando de periquitos. Uma primeira olhada assim até parece que é uma árvore normal, né, com as folhas ali e tal. Só que aí, quando eu cheguei pertinho dessa árvore aqui pra ver o que que era, né, eu me deparei com essa cena maravilhosa aqui, coisa de Deus. Não são folhas, são periquitos, a árvore está totalmente sem folhas e todos esses são periquitos, ó. Todos eles de casais, hein? Detalhe, todos em casal. E o mais interessante é que esses casais de periquitos vivem juntos a vida toda. De Cuiabá, Mato Grosso, Geisiane Lemes.